Agora eu vou mostrar na prática como é que a gente vai botar uma carga Ó, filma ali a carga Tá cheio, o balde, os equipamentos Agora eu vou mostrar como que a gente vai colocar o balde lá sem balanço, sem tocar em nada Aqui ó, é muito importante também que quando você esteja pirando a lança Você deixa ela sempre, deixa ela ir um pouquinho longe de onde é o objetivo você deixar a carga Então você deixa um pouquinho longe e vem trazendo um suave, dois toques Acompanha lá, que dá tudo certo Vem comigo Falou, aqui vem perto, agora eu venho tirando o balde dela com dois toques Aqui ó, com isso a caixa vem, ela desce ó, sem tocar em nada Aí ó, sem tocar em nada Então o segredo, galera, o segredo tá nesses dois toques O segredo tá nos dois toques Sendo no joystick, sendo no botão No joystick dá dois tatuazinhos que vai virando devagar e não pega a balanço Valeu? Tamo junto e abraço Tchau 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 Tchau